Fala galera da GoldBR, NK da Voz HN Então galera, mais um vídeo pra vocês E hoje, como toda sexta-feira Nossa sexta das perguntas Que a gente manda lá no Instagram, lá a caixinha Pra vocês mandarem pra gente e a gente responder aqui Então se você não segue, arroba GoldBR Vai lá, segue a gente lá E já deixa o likezão, se inscreva no canal Comente aí com os amigos, compartilhe Faz o que você puder aí, a gente tem uma lojinha também GoldBR Shop, vai tá aparecendo o link aí pra vocês É, vale lembrar que a gente abre essa caixinha na quinta, né? Isso Se chegar lá na sexta, provavelmente não vai dar Mas aí tu pode entrar na segunda das perguntas também Que às vezes rola like, claro Às vezes Então vamos lá, vamos começar aí Quando a parada acabava, ou começar os playoffs Eu vou abrir toda segunda É, vai ter mais tempo, é Verdade, então vai lá ali Vamos começar, primeira perguntinha Primeira pergunta é meio que uma retratação De uma pergunta que respondeu na semana passada, né? Sobre o play-in Eu respondi corretamente o formato Só que não tem esse lance do time com a melhor campanha Perder e jogar de novo É um jogo só O oitavo joga com o nono O que perder vai disputar com o vencedor do... Não, o sétimo joga com o oitavo Isso O perdedor vai enfrentar o vencedor do nono e o décimo Um jogo só Em cada confronto Então aí define a sétima e a oitava vaga É O sétimo ou oitavo que perder vai ter mais uma chance Então é... É um jogo só A gente respondeu, falou que eram dois jogos só Isso aí foi no play-in da bolha Isso, isso Ficou na mente Ficou na mente A gente vai fazer um vídeo quando chegar o play-in A gente vai estudar mais Porque eu não sei qual é a vantagem Eu acredito que a vantagem seja jogar em casa Pode ser Né, esse jogo Mas eu não vi nenhum lugar explicando A gente vai estudar melhor quando estiver próximo do play-in A gente vai fazer um vídeo separado Vai fazer um vídeo, é Do chaveamento separado e do play-in também Então antes de responder já pede desculpa por esse erro nosso Ah, acontece E acontece Somos seres humanos Tá muito bagunçado realmente se... É porque é novo, cara Tudo que é novo também aí pega a gente de surpresa É, é verdade Vamos lá? Mas vai lá, Lê Começa aí Você se conhece desde quando e como se conheceram? Qual o nome dele? É o Tiaguinha de Arlanicei Acho que essa capa aqui é do Racionais, cara A foto dele aí é do Racionais Cara, eles se conheciam antes, né? Vou primeiro falar da minha parte Eu conheci ele jogando basquete Sim Lá numa vila olímpica que tem aqui perto Eu particularmente não fui com a cara do Henry Acho que a maioria de vocês também não foi Minha mãe não foi Minha mãe acha ele meio emitido Ele é, ele é Não, é emitido Mas é, muito gente boa Os dois são muito gente boa É finíssima tanto que a gente é sócio, né? É, é verdade É... Fui mais com a cara da NK O NK simpático A gente criou um grupo Aí Eu vi que ele colocou Deu a DM pra ele Acho que era o que criou o grupo Deu a DM pra ele E colocou ele no grupo Eu, puta que pariu Colocou aquele cara E tipo assim Era um grupo meio que Só falava de basquete Pra marcar um basquete, né? E eu comecei a comentar Ele começou a debater E cara, começou assim Foi aí que nasceu a Goldberg, né? Os dois debatendo Agora como ele deu Se conhecer eu não sei É, a gente já se conhecia mais tempo Já a gente mora perto Um do outro Jogava bola Desde sete Sim, sim Você pegava ele Você mentiu! Mentiroso! O NK, ele joga bem futsal O ADN Ele joga bem futsal Ele tem uma pedrada de canhota, mano Uma vez eu vi ele ao vivo Eu vi os vídeos dele também O caralho Tem highlight Tem, tem Nós temos Meu irmão Mistura de Roberto Carlos Hulk Um Hulk Hulk mentiu Mas é Mas sempre, cara Sempre tava junto Sempre jogando O NK O NK sempre jogou basquete E eu comecei a jogar Só por causa deles A gente ia sempre pra Lagoa Pro Aterro Verdade Aí, cara Surgiu essa ideia aí Vamos fazer A gente começou no YouTube Mas Quer dizer ou não A gente não tinha nada aqui, né? Era a parede branca E só a história pra contar Foi melhor começar no Instagram Aí a gente começou no Instagram Depois agora a gente tá aqui Firme e forte no YouTube É isso aí Espero que tenha sido respondido aí É verdade Vamos lá Agora o Matheus Castro Essa é pro NK Quais movimentos você faria no Orius? Vamos lá Vários Pra próxima temporada Com todo mundo saudável Contando com o Clay saudável Eu acho que Uma pontualidade seria um pivô Mesmo que o Kerr não jogue nesse estilo Acho que a gente precisaria de um pivô Aham Porque o Lunen não tá Sempre machucando Ou não tá na forma melhor dele Lunen é o Lunen, né? O Wiseman É Então, tem o Wiseman Mas só que é muito cru ainda Pra próxima temporada Pra brigar por título, entendeu? Tem que ver o que o Kerr quer dele, né? Então Tem isso também O Iggy Ele gosta, ele gosta do Iggy Atualmente eu gosto dele Mas aí com o Clay vindo E fizeram algumas mudanças pontuais Tipo Um vídeo que a gente fez do Kawhi Uma possibilidade de um Kawhi Aí manda o Wings Manda o Aubrey Jr. junto Manda quem ele quiser Pra vir o Kawhi Entendeu? Só não mexeria em quem, né? Eu não mexeria no Clay Curry Green O Wiseman Acho que eu deixaria também Paul Jordan Paul Deixa ele Porque o menino é muito bom Tem um teto muito alto Eu acho que ele tem tudo Pra ser um jogador raço Daqui a uns dois anos E o Nico Mênio Nico Mênio também É um bom reserva Que tem pra estar ali pra aprender Eu acho que é muito inteligente O jogador novo O Toscano Barato também Sim, Toscano, Anderson Vem jogando bem pra caramba Muito raçudo Jogador raçudo E todo mundo O Warriors precisa de um banco assim Toma as dores dos outros Sim Verdade Então esses jogadores Que não ganham muito E são raçudos Eu acho que eu manteria Mas aí pra uma troca Pra um jogador midiático Bom Uma estrela Pode mandar o Ings e o Obri Faz um pacotão E manda o Kawhi pra gente Acho que Ah, Kawhi? Ah, precisa, pô Aí eu falei Lembrando que o time Já tá acima do teto, né? Verdade, verdade Tá passando Acho que tá 164 milhões É, só se fizer o Signet Trader É, cara Tá bem estourado Kawhi tem o play option O ideal é manter esse time mesmo E torcer pro Kawhi Voltar bem Ah, Clay O Clay Sempre troca o nome Quem, quem? Quem fez essa pergunta? O Matheus Castro Matheus Castro Matheus Castro Então eu espero que você tenha gostado da resposta, meu amigo Porque eu acho que eu faria isso Pô, ele mandou Você pode mandar ele também Vou nem fazer Pode fazer, pô Não, mas aí Mandou duas aí, pô De novo? Se for boa Se for pertinente Vale a pena, pô Tá Ou ele foi filha da puta Quem botou do Miami também Mas ele direcionou pra você Não, ele direcionou não Só falou só Filha da mãe Inteligente, inteligente Deve ter mandado Matheus Belix também Vamos lá Vou fazer do Enzo Cavoli O que vocês acham que falta para o Miami Disputar o título? Cara, primeiramente O cara ali pra dividir A carga ofensiva com o Butler Não é na mão do Ben Adebayo ainda E nem é do Duncan Robson O Duncan Robson é jogador de complemento Tyler Hero Eu acho que Por lesão Por N motivos aí Eu acho que O Hit está preocupado com ele Com a questão da fama Está subindo a cabeça dele Um jogador novo ainda Um jogador novo Então a gente não pode contar Com a carga ofensiva Importante em playoffs Em cima desses dois jogadores Eu acredito que falta um jogador Um Bill O Oladipo saudável Não O Oladipo não é esse cara E também a gente não sabe Como vai estar bem Porque ele se machuca muito A lesão que ele teve Foi muito grave Trocaria Dragic Oladipo E Tyler Hero pelo Bill? Trocaria Os três pelo Bill? Trocaria Eu só não mexeria Qual Sempre teve esse boato Ah O Hit não quis trocar O Tyler Hero pelo Harden Mas não era só o Tyler Hero Tinha Ia ter que mandar o Duncan Ia ter que mandar N jogadores Acho que hoje trocaria Ah, hoje trocaria Mas Não é que muda Gira rápido Com certeza Não, trocaria Mas só que não Todos os jogadores Porque você está desfazendo Uma base que Não foi campeão do Leste E foi para a final Não faz sentido Na questão de estrutura Entendeu? Você tem que refazer o time Então só com o Harden E o Butler Ia ficar pesado E o Harden saiu por nada Do Houston Quase nada Não ficou nenhum jogador Que eles trocaram Ficaram no Houston É verdade Por acaso Por acaso Nos Estados Unidos Então provavelmente Ele não tinha assinado Algum contrato Ele só foi lá Provavelmente o Pelican Só tinha os direitos É E ele não tinha assinado O contrato É porque contrato A parte de contrato A gente não vai saber É Muito difícil Se tivesse um contrato Ele teria um visto De trabalho já Faz sentido Acabou que ele chegou Nos Estados Unidos Ficou um tempo Isolado Também tem questão A pandemia Tudo isso está atrapalhando Eu já teria jogado Se não fosse isso Mas a chance Ele ficou um tempo Isolado Saiu do isolamento Assinou Mas ele não tem Esse visto de trabalho E Segundo o Bugarelli Algum pessoal aí Da imprensa Da SPM Do Sport TV Ele poderia estrear No último jogo Contra o Orioles Acredito que ele estreie hoje Contra o Philadelphia 76ers Pode ser que estreie Mas é aquilo Mesmo ele estando Apto para jogo Será que ele vai entrar Na rotação Tem isso também Mas a bola tem Tem Ainda mais nesse momento Do Pelix Com o jogador Ele lesionava Pode ser Pode ser que ele jogue Três jogos na temporada Mas acredito que ele estreie Sim essa temporada ainda Na próxima Quem sabe Ele tem contrato Não Ele não tem contrato garantido Para a próxima ainda Ele tem uma Team Opt O contrato dele foi Até o final dessa temporada Mais um Ou seja É o time que decide Acredito que vá Então eu li errado Eu li que tinha sido Quatro anos Não Vamos para a próxima aqui Do Gilberto Júnior Pereira Por que a pontuação Da NBB É bem menor Que a da NBA Não acompanha A NBB Desculpa Então cara Primeiro que A FIBA É diferente da NBA Muito Muito diferente da NBA O jogo é diferente As regras As regras são diferentes Tamanho Medidas Sim 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 E a FIBA E a FIBA São 10 minutos Em cada quarto Na NBA São 12 minutos São 2 minutos a menos Então já Aí já tem Um grande impacto 8 minutos por jogo Sim Fora que na FIBA Também É um jogo Mais coletivo Tanto que O Ianes Até Teve dificuldades Quando jogou Contra o O Brasil Porque pegou Uma marcação Em zona O Te interrompendo O Luca Donte Na temporada De Novato Ele disse É mais fácil Pontuar aqui Do que no Real Madrid Com certeza Sim É um jogo Diferente Porque O NBA É um jogo Mais pro show Mais pro Facilita O Jogo mais individual Não que tenha Uma defesa pior Sim Tem jogadores melhores Isso a gente não pode negar Isso aí é melhor Então lá A questão dos 3 segundos É Uma coisa que Na FIBA Não dá um Porto Garrafa O cara fica Plantado ali Sim Então Resumindo Regras Tempo Também tem eficiência Também né Qualidade a gente não pode negar Se bem que eu acho Que se o Basquete FIBA Tivesse 12 minutos por 4 A pontuação também Seria centenária Aumentaria Mas basicamente é isso O tempo Impacta muito 8 minutos É muito tempo Verdade Então começa acompanhando O NBB aí também Tem um joguinho bom Tempo Tá Playoff agora Playoff tá pegando Flamengo Paulistano O outro eu não lembro agora Mogi Minas Minas Mogi Minas Mogi O jogador Minas E o São Paulo São Paulo Então pode ter uma final aí Braba Sim Sim Jogos bons Vai lá Sua vez Aqui Luiz Cláudio Júnior 4 Quantos títulos você acha Que o Lebron James consegue Você acha que o Lebron James consegue Essa temporada Acho que foi isso né Cara Quantos títulos o Lebron consegue Cara Eu acredito mais 2 Mas vai ser difícil Com a lesão dele Que teve agora Ele falou que não vai voltar 100% É Pra essa temporada Vai ser muito difícil né Essa temporada Bem mais difícil Acredito que Não consiga Se conseguir Vai ser um feito Ainda mais Enorme Eu particularmente Acho que ele tem mais chance De bater o carimbo do Jabá Do que ganhar 2 títulos É Se bem que A gente não pode duvidar Do físico dele E da capacidade dele De montar Super times Como diz O Dr. J É verdade Se ele for com o time Ele melhora Quem sabe ele com 39 anos 40 Seja uma terceira opção Dentro de quadro né Porque fora ele vai sempre Ser o franchise De um grande time né De um grande projeto É tem essa opção também Não que ele vá parar Com 38 39 né Pode jogar até o 40 A 40 A 41 Mas eu Acredito que ele tenha Mais chance de Porque ganhar NB É muito difícil É difícil É difícil É muito difícil E a cada ano Tá mais difícil Mas eu Eu tenho essa utopia aí Que Mais uns 2 títulos E Passe O carimbo do Jabá Mais 2 títulos E passar o carimbo do Jabá É Aí é difícil Tirar o Rótulo dele É Aí vai ficar É difícil Vamos lá 6 títulos E Desafio pra você Lebron Desafio Tá desafiado Vai lá Vamos falar aqui Já te falou De um jogador gigante No legado No talento Vamos falar de um gigante Aqui que é o Taco Fall Felipe Underline Campos 9-9 O que vocês acham do Taco Fall Vulgo o melhor jogador do céu Cara Taco Fall Um jogador que toda a equipe Deveria ter Carisma Carisma Grupo Quesito Vestiaro Estragão É o cara que também Acho que toda a equipe Deveria ter como um trunfo Talvez Nem que seja 15º jogador Ou 17º Agora que pode ter dor Fez uma jogada legal ontem Em cima do Boa Bamba Cara É um cara que Se o jogo tá decidido A torcida pede É um cara que pode ser usado Em momentos chaves Por exemplo A bola do jogo Você É do time do Taco Fall Tá ganhando Aí a bola vai pra adversário Tem 3 segundos Porra Tu pode pegar muito bem Taco Fall E fazer assim Na frente do cara Que vai repor a bola Não, mas fizeram isso Já fizeram isso uma vez Só que o cara chegou pra trás Jogou pro alto Foi o Raptors Foi o Raptors Eu não sei como ele pegou aquela bola Cara Foi uma boa estratégia É porque o Foi no Noob Foi no Noob Foi no Noob Eu não sei como ele meteu aquela bola Nossa, essa bola Sensacional Ele só colocou a mecânica e Só empurrou O Brad Steven já fez isso Já fez isso E ele pode ser usado, cara Ele É porque aquilo A transição dele é lenta Ele não tem mid-range Ele não é um cara pra te passar a quadra É um cara que vai limitar a jogar lá dentro É, se fosse antigamente da liga Eu acho que ele teria mais minutos que É Talvez anos 90, 2000 ali no início Ele teria mais minutos Mas é que ele é muito alto, né? É E ele não é tão forte Ele é só alto E é um cara que Constante a temporada Provavelmente ele vai ter lesão O jogo mudou O jogo mudou, cara Mas, pô Pro cara de ganhar um minimozinho ali Tá bom Pô, né? Vendeu a camisa E vende E vende E vende E vende E dizer É isso que a gente acha do Taco Fall É 880 É isso aí Vamos lá Vamos pro próximo aqui O Luiz P. Underline Andrade Por que a TV passa vários jogos do Pelicans Sendo que esse time nada disputa? Mídia É aquilo Zion o nome disso Zion É definido hoje a temporada, né? Sim, sim Começar É expectativa É Eles pegaram É tanto que tem muito jogo do Gol dos Tês também Vira o hype Vira o hype que é o Zion Agora é aquilo Teve muito jogo do Gol dos Tês temporada passada E o Curry machucou Sim Se ferraram Se ferraram Alguns conseguiram trocar Na programação Mas geralmente é definido É definida Quando sai a tabela Aparece com a tabela nos Estados Unidos Com a programação de lá E passa alguns dias Aparece a daqui Da temporada completa Sim, sim Entendeu? Tanto que Na época O LeBron saiu do Cavs O Cavs Passou de 40 Acho que 40 jogos Foi pra 2 Inclusive Inclusive Olha só como é que são as coisas Na TV nacional Dos Estados Unidos Acho que teve uma temporada Que o Sacramento Kings Ia ter um jogo De 82 Que tava previsto Na temporada passada Que teve menos O Kings ia ter um jogo E Dunk de Zion Ia ter acho que 4 ou 5 O jogo do Universitário Ia ter mais jogo que o Kings Na TV Acho que é a TV aberta É atrativo É pura mídia Puro hype O jogador que é mais hypado Vai ter mais jogos É como a Globo faz aí Com o Brasileirão É Corinthians Flamengo É isso aí E aqui no Brasil Vai ser mais Andando que lá fora Sim Com certeza Porque lá fora Ainda pode ter atrativo De ver um Darren Fox Isso Um outro jogador Aqui Tal quem entende Só quem entende Agora Pô vai passar o Curry Pô vai passar o Aqui é Golden State Lakers, Nets Não Lakers passou pouco E quando passou O LeBron não tava em quadro Pô A primeira temporada Sem Kobe Cara Desceu De boa transmissão do Lakers O Lakers Perdeu muito Por isso que você vê Aqui no Brasil Muitos torcedores Ou estejam dispostos A torcer futuramente Porque no início É modinha Só você Que assiste todos os jogos Do Knicks Me amarrava ver o Knicks Perder Perdi Eu ia lá xingar no grupo Lá E sentindo uma merda E torcer pra temporada Acabar Cara O momento mais divertido Da temporada Era quando ela acabava O torcedor do Knicks Agora a gente vai começar A desfrutar A desfrutar Playoff Ou seja É assim Não 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 É igual o Will Smith Chegando Quando passava o jogo Na SPN Em português Do Knicks Eu olha Olha que lá E era uma merda do jogo Porque o terceiro e quarto O Knicks já Já tinha perdido Do jogo Boa Mateus Moraes Rank Rank Entre Teiton Luka Magic E Zion Então vamos lá Vai rankear no top 3 É Vou fazer isso aí Luka Zion E Teito Caralho Mas tu vai ser a pessoa Mais odiada Da Comunidade Celta Ele já falou 3 vezes aqui Que o Teito já atingiu o teto dele E a galera Toda vez que o Teito Ele fala isso O Teito vai lá É de 50 pontos A galera vem aqui xingar ele Mas eu já expliquei Aí ó Eu já expliquei Se você quiser só ouvir essa parte Beleza Agora se você quiser a explicação O que mais tem O Teito dele é disputar o MVP Corte da Gold O Teito O Teito já chegou no máximo Aí tá uma cara da HN O Teito O Teito O Teito dele é Brigar pelo MVP Ser ao estar Jogador com uma pontuação alta Título Tem que provar Sim Como o Zion Como o Luka Como o Zion Como o Luka Mas o Teito do Luka E do Zion Por Talento Seja maior Do que o Teito Talento O Zion é maior Do que o Teito Porra O Zion Acho que a força física Do Zion Sobressai O Teito é mais O Teito é talento Mas o Zion Talento Mas o Zion Também tem muito Que evoluir E o Teto Do Teito Acho que proporcionalmente O Teto do Zion Possa ser maior Porque ele é um monge Sim Isso que eu tô falando Comparação talento Jogar basquete Não Hoje Não tô falando de hoje Tô falando do que ele pode Entregar Complicado O Luka Já entrega mais Que o Teito Que o Zion Sim Sim Isso aí Tem dúvida Já já Tava em segundo Pra MVP Se machucou Infelizmente Brigou pro MVP O Teito Não entrou no Top 10 Ainda não Essa temporada Ele foi bem abaixo Foi bem abaixo Então Era consistente Inconsistente Pro alto nível dele Porque ele metia Sempre 18 Então Eu não tô falando Que ele é ruim É isso que a galera Não entendeu A galera vê o Teto Ah Chegou no Teto dele Não cara O Teto dele é brigar Pro MVP Vou bem claro de novo Brigar pro MVP All Star All Star E ser Jogador de 27 pontos Eu acho que o do Zion Já é Brigar Ser um franchise player Pra brigar Também pela mídia Também pela mídia Também Também tá incluso E do Lucas Já é ser o maior Da geração dele Maior da geração dele Pra mim é isso aí Tem que Agora é a minha opinião Tá bem explicado E top aí de comentário Se vocês concordam ou não Se quiser pode xingar também Não tem problema não Chega da educação É Tu viu que xingaram O Mauro César Ele entrou no perfil Do cara pra bloquear O Mauro César Aquele cara Espera em comentarista Ele entrou no perfil Do cara pra bloquear E viu que ele era estudante de direito Ficou muito puto É um cara desse Que vai representar os outros Ele falou um negócio Do Palmeiras Aí o cara respondeu Vai tomar do seu cu O Mauro César Ela ficou puto É isso cara Infelizmente Não É isso Infelizmente é isso O cara colocou Estudante de direito Na universidade Tal, tal, tal Ele falou que vai Entrar em contato Com a universidade Pra perguntar Se é esse o ensino Que eles dão lá E botou ele numa lixa Pra processar Cara Ou seja Muito cuidado Com o que você descreve Na internet Só porque Não tomar no cu Que é isso cara Eu não concordo muito não Teve muitas pessoas Mostrando o código Lá da constituição Que é passível É passível É injúria? Porque ele está Exercendo o trabalho dele Você está ofendendo Uma pessoa Que está exercendo o trabalho Então você quer o nosso trabalho? Você não vai No médico Como ele disse Vou processar você O consultório médico Que está demorando E vai Estou lá no curso Se eu sou médico Filha da puta Me atende Entendeu? É mais ou menos nessa loja É isso cara Infelizmente a gente trabalha com opinião Quando a gente Expõe nossa opinião Muita gente não vai gostar Porque não quer escutar Cara E cara Vamos lá Criador de conteúdo Que expõe opinião É muito difícil É muito difícil É por isso que a gente cresceu Tanto e deu um pouco tempo É muito difícil A gente erra A gente acerta A gente é igual você A gente é torcedor Talvez a gente está empolgada ali Pô Quantos MVP A gente já colocou na página O pessoal está comendo Caraca Toda semana Melhor time Melhor time da liga Melhor time da liga Dos 15 Pô cara Vocês vão vendo o playoff Quando começar Meu irmão E também está brincando Tem muita gente que está brincando também Sim Com certeza Por isso que dá certo Vamos lá Eu vou fazer agora aqui Uma coisa diferente essa semana Vou fazer um bate pronto Com vocês aqui Ih rapaz Vou pegar umas perguntas Vocês vão responder Só sim ou não A primeira coisa vem na mente Ou só sim ou não Só sim ou não Vamos lá Delmontes Underline Isaac Jokiti Jokiti Já é o MVP Sim Vamos lá Delmontes de novo Anthony Edward Já é o novato do ano Não Edward É No Só sim ou não Só sim ou não Sem explicação Semana que vem Eu respondo Ah Não Por isso que eu falo Por isso que eu estava Tanto porrada Foi eu que fiz o post Que ele é o novato do ano Eu boto a cara Meu irmão Acho que ele já Esses jogos que o Lamello Perdeu Vai influenciar Então é sim Sim Aí Não falou Só falou Do explicação Não pode Não pode Caio Ramalho Vocês acham que o Wizards Tem time para jogar O playoff Sim Sim Tem chance de passar Pelo play in E entrar no playoff E depois eu sou Hater do Ashbrook Felipe Underline Campos 9-9 Se Lebron James É o CR7 E o Curry O Messi Harden Seria o Neymar Da NBA Joga bonito E a regra Nas finais É E estilo Talvez o Kyrie Mas o Kyrie Já foi campeão Eu acho Que o Kyrie Já foi campeão Também o Neymar Muitas vezes Não Nada a ver É mais na pipoqueira É Só sim ou não Então é não É Não Não entendo Talvez Caraca O cara É em cima do burro Ah Não Não Kelvin The Best Quem tem mais futuro Yamoran ou Anthony Edward Aí você responde com o nome do cara Por gosto Por opinião própria Amoran Yamoran Martalhão Tá Eric Kkx.m Nossa Caraca Será que o Golden State Terá chances claras De ser campeão Na temporada que vem Sim ou não Sim Sim A gente não pode falar que não A última aqui Agora pra acabar Pedro No Denver No Denver A gente não comproveteu Com alguma estrela Sim Sim Tá formando Estrelas Tem uma captação melhor De talento Sim Então Deus de Denver Pensando a longo Prazo Então é Campeão primeiro O Clippers tá ali Pode ser campeão Tá na frente do Denver pela lesão também do Jamal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato também. Deixa o likezão, comenta aí embaixo. Mandem as perguntas de vocês. Foi tipo Maria Gabriela, né? Ou o Jô Soares. Só um bate-pronto pra gente ver se... Gostei, gostei desse bate-pronto. Gostei desse bate-pronto. Pode fazer um quadro isso aí. É, vamos ver o que aconteceu. Cara, quanto mais... Estava conversando aqui, quanto mais vocês interagirem nesse quadro nosso, a gente responde mais perguntas, porque a gente tá separando três pra cada. Só que, pô, cara, a gente sabe que internet é engajamento. Se vocês deram o like, comentar, a gente vai... Pode aumentar pra cinco, já vai pra quinze perguntas, mais esse bate-pronto que ele inventou aí agora. Só depende de vocês, pô. É, então é isso. É difícil, velho, porque pune muito, pune muito, né? É, comenta aí embaixo o que vocês acharam também. O que vocês estão achando do quadro? Acho que esse vai dar mais de trinta, não vai dar não sei. Tomara que dê. Galera te massacrando aí, falando do teito. Ah, não. Valeu, galera. Tamo juntão. Compartilha com os amigos. Da coisa eu vou fazer o corte. Vou fazer o corte, vou fazer o corte. O corte da cabra. Não se esqueçam, o link da nossa loja vai estar na descrição, se você quiser uma camisa do quê? Do Irving. Do Irving. Braba. Vocês colam lá. Valeu, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Então... Obrigado.